Beleza então? Chegamos aqui no setor 13 e temos que ir lá para o fundo O espelho está lá embaixo Bora lá A gente vai no tiro e vamos continuar Vai ser uma coisa para nós Beleza, aqui o espelho e o computador Ele nos deu a chave Chega, a chave Vamos ativar agora Beleza, o espelho está ligado Vamos lá Beleza Estamos na outra dimensão Onde fica a raiz Agora temos que acabar com ela Esse torre 17 Vamos lá Uma luta gigante ali De raiz Segurando ela, legal Vamos embora Bem sinistro o local Vamos lá Deu save Agora vamos Escolher as armas Equipamentos Vamos testar com essas armas aqui É hora do boys Temos que matar a raiz Opa 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 A fortaleza de suas ações. Nós trazemos a puridade para o caos. A serenidade para o bedlam. Tudo vai ser consumido. Isso é necessário e bom. Os filhos não entendem. Os filhos acreditam que suas vidas é valer. Os filhos são mal. Os mundos e o centro dos mundos vivem em dor. A alegria, a desigualdade. Nós trazemos a paz, a igualdade, a silêncio. Todos são um dentro da nossa abertura. Os filhos resistem o que não pode ser resistido. Eles lutam uma batalha que não pode ser um. As suas ações são ultimamente irrelevadas. Não importa quantas vezes eles surgem, eles vão ser destruídos. As suas ações estão terminadas. Nós vamos consumir tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza? Caramba! 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 Só na calma Vai, 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 vai Não, não, não Só um pouquinho Bora Boa Conseguimos Olho da mente Até que fim Conseguimos matar a raiz Eita Bora fugir, bora fugir, combate Muito bom, muito bom Mara 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.